E aí galera, beleza? Tranquilo? Tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal E dessa vez é um vídeo de R.C. Isso mesmo que você que siga E galera, esse jogo aqui Vou jogar um casual Vou comprar Ah, naquela época no casual Pá E... Eu não sou muito bom então Tá? Eu não... Bom então, quando chegar na partida Eu já volto Galera, eu voltei aqui Já com partida começando Eu peguei Zed Porque é o único personagem que eu tenho E eu pretendo comprar Ou a Ashe ou a Twitch Quem me entender mais E quiser me falar qual eu deveria comprar Seria ou a Ashe ou a Twitch Manda aí nos comentários Tá, valeu E... é isso Quando eu começar de verdade eu já volto Bom galera, eu voltei aqui E já estamos começando aqui Como atacantes Né, então vamos achar essa bomba aqui Vamos começar essa daqui Tem muito É aqui embaixo, é aqui embaixo O drone localizou uma bomba Inserção em 10 segundos Faltam 5 segundos Será que eu consigo passar pra cá? Meu amigo Não, vambora, vambora Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Mas não sei Vamos para lá e desative-a Que coisa vai passar É aqui Né, não que nem Que coisa vai passar Que coisa vai passar A garotia É aqui E a porta Mano, vocês não viram o cara na escada não? Eu vi, ué, eu matei ele. Que? Eu não matei. Que? Eu não matei. Não, roubaram o meu aqui, oh. Ah, eu vou pegar uma nas 10, se tu quer, eu levo. Sim, a partir favorito. Granada, bate nele. Ele veio lá. É um Jagger. Está atrás de um Shield. Último inimigo sobrevivente. Boa. Inimigos neutralizados. Aliados venceram. Então, começamos já com essa. Ganhamos aqui a primeira. Quando começar aqui a segunda já volta. Ó galera, vou lutar agora. A gente vai começar como... A gente vai jogar de defensor. Eu estou de mute. Vamos proteger essa Jossa aqui. Vamos proteger essa Jossa aqui. Está na B. E a... Jesus. Beleza. Beleza. Vou fechar aqui. E vou reforçar aqui. E vou reforçar aqui. A gente tem uma parede aqui. E... É esse. A gente tem um pavião na janela. A gente tem um pavião na janela. E... A gente tem um pavião na janela. Recarregar. Vocês vão ser escaneados. Iniciar a loja. Você está em cima. Cuidado aí, Iro. Você está desprotegido. A gente está na salinha dos troféus ali. Que velho, onde esse cara estava? É, galera. Eu jogo um pouquinho mal, né? Ainda resta um agente aliado. Ah, o cara varou. Ah, escaneou o agente varou. Ele morreu. Porra, o cara escaneou o agente varou. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Mano galera, quando começar a outra, eu já volto. Bom, voltei aqui. A gente vai atacar todos os leds novamente. Vamos ver no que vai dar. Bom, tenho certeza se vai ser aqui em cima. Mas vamos ver. Se vai aqui em cima. O seu drone achou uma bomba. Tem multe, tem multe. 10 segundos para a inserção. Todo mundo descansado ou não é impressão? 5 segundos, então siga que alerta. Seu drone localizou uma bomba. Não, só um aqui não. O desativador foi protegido novamente. Você localizou uma bomba. Valeu, desativador. Lívia, você derrubou o desativador. O desativador foi recuperado. Eita. Você deve recuperar o desativador. O desativador está seguro agora. Vamos lá. O que é isso? ... ... ... ... ... ... Pronto! Desativador pronto, já chegou Kis kis Da da frente, na esta área Atirando uma frag Para vei Boa 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 Nice Falta só mais uma ai Galera, quando a gente voltar Com a Última Se for a última Galera, voltei aqui Tinha esquecido de voltar aqui Então eu já tinha começado Tô com o Moji Tem um Lazion aqui Eu acho que é assim que se fala Um P.I.O.S. e uma Tocar, não Ah, não sei véi Sinceramente eu não tô ligado Como é que são os nomes ai dos jogadores Infelizmente que eu jogo faz pouco tempo Então eu não Conheço muito bem Mas É isso Tô com 0 kills e tô em segundo Então vamo lá né Que negócio é brabo Cês viram que eu achei a bomba na partida passada Vou ficar aqui, aqui dentro É a alibi, é a alibi Essa daqui do Ocona aqui né Pronto, matei um Ah Caguei, nossa Joguei que nem um bot Tô todo mundo lá fora Eles tão mirando no No do Bombeá Tem um Uma Thatcher lá E esse P.I.O.S. vai entrar No do Bombeá É um 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 valeu, valeu bom galera quando eu voltar pra ultima agora de verdade eu volto talvez seja pra gente ganhar né voltei aqui galera, então ta todo mundo um com KS, outro com Alib, outro com Capcom e um com Pius e outro com Milt a gente vai ter que defender de novo infelizmente isso opa, deu um corte aqui sem querer proteja as bombas deu um corte sem querer deixa eu pôr aqui os inimigos se localizaram uma bomba proteja onde você pegou? aqui, mais um as vezes vou pôr mais um aqui agitado por aqui deixa eu pôr uma parede aqui não dá vou pôr uma parede aqui aqui também dá só pra ganhar aqueles pontos marotos mesmo que não proteja nada só pra ganhar uma pontinha não preciso ganhar tem que ganhar tem que ganhar atirando a cilada sem ganhar em ah tá beleza, tem uma só pão aqui beleza agora é só ficar no objetivo e agora é só ficar no objetivo e agora é só ficar no objetivo e é só lá a gente não é verdade, essa amiga, desce esse pão vai descer por aqui esse pão vai descer por aqui Sledge, vixi cuidado tem cara aqui Open tem que perguntar mas tem que fazer um o que vai descer por aqui tem que ter fome o que vai fazer? o que vai fazer? o tem que ter que ver? é o que vai dar Estão descendo aqui Estão descendo aqui Estou até vendo que esse raio vai demorar um pouco Oh, estou aqui na escada Tem uma escada Aparece, abriendo Voltou Voltou, mais um gol Não abra a cara não Não abra a cara mano Não abra a cara Fiz cagado Fiz cagado É inglês, é inglês Estava com metade da vida Fiz cagado Infelizmente eu morri, não vou poder ajudar meu time nesse round Fiz merda Então Vamos ter lá os caras aqui Vamos ver o que eles vão fazer Falta um minuto, é só segurar Tem dois do outro time vivo E três do meu time bem capaz que a gente possa ganhar E se não ganhar também não tem problema É importante E Eu peço desculpa Pelo vídeo ter ficado muito grande É porque É porque né São Não era pra ser três partidas né Se a gente tivesse ganhado Tipo, o viletal Como a gente não ganhou A gente teve o que fazer Cinco né Pra poder ganhar Valeu, valeu Jogar demais E Eu só tive Aquela oportunidade De matar aquele cara mesmo No round passado Foi isso Nosso time jogou bem pra caramba O time inimigo também jogou muito bem E Quero agradecer pra quem assistiu até agora E Se você não for Se inscreve Deixa o seu like já Valeu Falou Ah, ele também deixa a sugestão Qual que eu posso pegar Ash Ou Twitch Ou também É Se vocês não quiserem que eu pegue a Ash Ou a Twitch Me deu uma sugestão de outro boneco Pra Ou poder atacar Ou pra poder defender Pra mim tudo faz Eu tô preferindo muito mais Sledge Pra atacar E pra defender Eu gostaria de outro boneco personagem Me dá uma dica aí Pra qual personagem eu poderia pegar Ou pra defender Ou pra atacar E também Me dá As sugestões Nos comentários Que o jogo que vocês querem que eu grave Tá? Então se você não for inscrito se inscreve e Dá o like Valeu Falou E fui